Esse balanço é bom e o povo não concorda O pé de Serra agora é moda, é sucesso total De norte a sul, leste a oeste, centro a oeste, sudeste, terra litoral Está na onda agora é pra valer, é bom pra mexer, é especial Aqui tá legal, nasceu na roça, hoje está na capital Está na onda agora é pra valer, é bom pra mexer, é especial Aqui tá legal, nasceu na roça, hoje está na capital Água mola em pedra dura, bate até que fura Quem insiste na pintura, nunca perde a cor Quem reconhece o valor, não foge da luta O forro batu que eu me dan de amor Água mola em pedra dura, bate até que fura Quem insiste na pintura, nunca perde a cor Quem reconhece o valor, não foge da luta O forro batu que eu me dan de amor Esse balanço é bom, que o povo concorda, quer dizer agora é moda, é sucesso total E norte, sul, leste, oeste, centro, oeste, sudeste, terra litoral Está na onda agora é pra valer, é bom pra mexer, é especial Aqui tá legal, nasceu na roça, hoje está na capital Está na onda agora é pra valer, é bom pra mexer, é especial Aqui tá legal, nasceu na roça, hoje está na capital Água mola em pedra dura, bate até que fura Quem insiste na pintura, nunca perde a cor Quem reconhece o valor, não foge da luta O forro batu que eu me dan de amor Água mola em pedra dura, bate até que fura Quem insiste na pintura, nunca perde a cor Quem reconhece o valor, não foge da luta O forro batu que eu me dan de amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto